A natureza apresenta a natureza com mel, a natureza com germe de trigo e morango. E agora a natureza em garrafinhas, Biovita, a natureza ativa da Xambursi. Leia amanhã no Diário do Povo, Justiça anula julgamento, um dos jurados dormiu. Tudo sobre o jogo do Guarani, produção da indústria na região tem queda de 25% no trimestre. Tudo isso e muito mais no Diário do Povo. O Fazenda Hotel Fontesonia Valinhos pesquisou, observou, entrevistou e montou para sua empresa a mais completa estrutura para convenções. São sete salões, sempre voltados para os seus objetivos. Salas de apoio, atendimento exclusivo. O Fazenda Hotel Fontesonia não esquece nada. Desde o equipamento mais sofisticado até a mais simples solicitação. Ligue 712300. Fazenda Hotel Fontesonia Valinhos, um verdadeiro centro de convenções nas montanhas. A TV Pirata também pega pra valer. Próxima terça. Chamou, dona menina! A estreia de Hala Hala, a sua nova novela rural. E ainda, Barbosa 9-6, o restaurante de Mr. Bocuda. Romance moderno e plantão da farmácia central. TV Pirata. Próxima terça, depois de O Salvador da Pátria. E ainda, Barbosa 9-6, o restaurante da Pátria.